Sobre o André Henrique, que vocês estão falando aí no chat, temos informações sobre ele, tá? Não muito boas para alguns. Gurizada, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu quero falar pra vocês da H8TV. Essa reta final de Brasileirão tá incrível, e tu não pode perder isso, cara. Não somente esse Brasileirão, mas os próximos campeonatos. E tem uma H8TV que tem um preço absurdo, tu pode assistir tudo, séries, filmes, jogos de futebol do mundo todo, ilimitado. E eu garanto pra ti que é confiável, não cai nunca, e sempre que tiver atualização, tu vai garantir, tu vai ter garantido. Porque lá não paga nada além do valor do aparelho. É um aparelho com acesso vitalício aos canais, séries, filmes, jogos de futebol, tudo. Então entra no link que vai estar na descrição e também no comentário fixado. Entra lá, dá uma olhada, tu vai pagar uma vez só, e tu vai ter isso pra sempre. Tu não vai te arrepender, eu tô te falando. Eu utilizo e ó, é sensacional. Beleza? Bora pro vídeo, que aí a gente tem que falar aí sobre esse jogador André Henrique. O Houston Dynamo, da MLS, realizou uma sondagem já pelo centroavante André Henrique. A consulta do clube americano ocorreu há cerca de três semanas. O Grêmio ainda não sinalizou se exercerá a opção de compra fixada em 1,2 milhões de euros. 1 milhão e 200 mil euros. Esse é o valor hoje do André Henrique. O Grêmio pode e precisa, no meu ver, acertar com o André Henrique. Pra não perder, de fato, para outro time. Porque o André Henrique é um bom jogador pra grupo. Cara, sinceramente, é um bom jogador pra grupo. Bem lapidado, pode nos render, tá? E o Grêmio tem 40% dos direitos econômicos. O jogador é 1,2 milhões de euros por 40% dos direitos econômicos do jogador André Henrique. Que aqui pode ser um jogador perdido pelo Grêmio, caso não exerça a opção de compra. André Henrique, que vem fazendo bons gols, né, importantes. Vem participando bem quando entra no segundo tempo. Lembrando que não é um jogador tão caro. O salário dele é baixo. É um jogador que, bem lapidado, pode nos render. Já rende mais, muito mais que João Pedro Galvão, por exemplo. Então, eu acho que o Grêmio não deveria perder. Deveria tentar, arriscar, dar mais sequência pra ele nesse ano de 2024. Quem sabe usar bastante no gauchão. Inclusive, no gauchão, o Grêmio vai dar chances para Luan. Luan vai receber chances nesse gauchão. E se não der certo, tchau, obrigado. E é isso que vai acontecer. E eu acho que o Grêmio deve usar essa medida também para André Henrique. Que, no meu ver, já mostrou o que veio. E pode bombar, né, pode jogar muita bola no gauchão em 2024. E quem sabe, até mesmo, depois, no decorrer da temporada, em Copa do Brasil, Libertadores e até o Brasileirão. É o meu ver aí. É o meu pensamento sobre André Henrique. E aí